Bom, novamente, boa tarde. Vou apresentar um pouco a estratégia que nós estamos implementando no Brasil. É uma estratégia que é realizada em conjunto com mais de 20 organizações da sociedade civil e do governo para implementar o artigo 17 e 18 da Convenção Quadro do Controle do Tabaco. Chama-se Programa Nacional de Diversificação em Áreas Cultivadas por Tabaco. E, como eu falei anteriormente, na apresentação anterior, a produção de tabaco está concentrada nessa região colorida, que é o sul e aqui no nordeste. E a maior concentração, essa área aqui, fica acima de 80 toneladas. Então, a maior produção está nessa região vermelha. Depois, é uma produção alta na região azul e as áreas com menos produção são as amarelas. Bom, essa é a produção do tabaco escuro, que é o burley, que é produzido no nordeste, que é para a capa de chaluto. Então, mais ou menos esse sistema e também para a produção do fumo e rolo, que o pessoal usa para fazer o cigarro. Muito comum aqui na Alemanha a gente ver o pessoal elaborando, produzindo o seu cigarro. Então, vendido em latas, em saquinhos, é o fumo picado, que a gente chama, no Brasil. Em 2005, o Brasil ratificou a Convenção Quadro para o Controle do Tabaco. Nós tínhamos, as medidas para o controle do tabaco no Brasil estão avançando em passos largos. Praticamente todos os artigos da Convenção Quadro para o Controle do Tabaco estão sendo implementados. Nós temos uma coordenação nacional, comissão interministerial para a implementação da Convenção Quadro para o Controle do Tabaco no Brasil, formada por 16 ministérios, onde em torno de 8 ministérios realmente tem alguma ação, muito na parte da saúde, porque toda a convenção é direcionada para o controle do consumo, mas também temos, então, essa ação pela parte da produção. E nós tivemos, com isso, uma redução expressiva no consumo de cigarro, que saiu em 89, eram 34%, hoje nós temos aí 16% de consumo variando entre homens e mulheres. A redução está menor ainda nas mulheres, porque houve, nos últimos anos, um incentivo para o consumo de cigarro pelas mulheres. O Brasil, entretanto, nós temos uma série de desafios para implementar a Convenção Quadro, porque o Brasil é o segundo maior produtor mundial de tabaco e é o maior exportador de tabaco em folha. E é importante destacar que essa cor roxa são os países desenvolvidos e a cor mais clara, os países emergentes são em desenvolvimento. O que a gente observa? Em 1962, praticamente, a produção de tabaco estava 50% nos países desenvolvidos e 50% nos países em desenvolvimento. E chegou em 2005, com essa diferença, 85% da produção está em países em desenvolvimento. Apenas menos de 12%, 15% da produção está nos países desenvolvidos. E isso tem uma explicação. Por que houve essa mudança das indústrias para os países em desenvolvimento? Tem todo um contexto aí e tem implicações. Nós temos em torno de 180 mil pequenos produtores produzindo tabaco, 98% estão na região sul, eu já comentei isso anteriormente. 83% desses agricultores que produzem tabaco tem menos de 20 hectares. São 763 municípios, dos 5 mil e pouco. E o tabaco, a produção de tabaco, não traz desenvolvimento. Essa é a questão central. A produção de tabaco não traz desenvolvimento. No nosso país, por exemplo, nós temos vários, esses são os municípios que produzem, alguns dos municípios que produzem. E eles estão no índice de desenvolvimento humano com, em situação, o índice de desenvolvimento humano nesses municípios, ele é baixo. São os menores índices que estão nesses municípios. Apenas, por exemplo, aqui, vamos observar, apenas o município de Santa Cruz do Sul, que é onde estão instaladas as fumageiras que fazem processamento, ele está em uma situação melhor. Certo? Os outros que apenas fornecem a matéria-prima, eles têm um índice de desenvolvimento humano baixo. Então, não existe relação, não tem como nós relacionarmos produção de tabaco com desenvolvimento. A produção de tabaco, ela gera uma série de consequências que leva as localidades, as comunidades, os municípios, os países, a uma situação de sub ou de pouco desenvolvimento. Uma série de consequências para a saúde, consequências sociais, para o meio ambiente, para a qualidade de vida das pessoas, tanto do consumo, quanto da produção. O Programa Nacional de Diversificação em Águas de Tabaco, ele tem o objetivo principal de promover ações de pesquisa, capacitação e acompanhamento técnico, no formato de extensão rural, né? Em que você trabalha com os pequenos produtores, gerando novas oportunidades, promovendo oportunidades de geração de renda e melhoria da qualidade de vida das famílias. Os princípios do programa, que a gente costuma dizer, que não abre mão quando estabelece parceria com as organizações que vão implementar os projetos, é que se trabalhe com o desenvolvimento sustentável, com a segurança alimentar, com a produção diversificada, com a participação social das famílias nos projetos e parcerias. Não é possível trabalhar alternativas ao tabaco, numa perspectiva de apenas mudar um cultivo, uma produção por outra. Nós temos que trabalhar numa perspectiva de mudança de sistema produtivo, em que esses princípios estejam presentes e que a gente possa ter, de fato, sustentabilidade. Então, é outro modelo de produção, com menos ou nenhum agrotóxico, com sistemas mais agroecológicos, que sejam agroecológicos, de fato, sustentáveis, que haja segurança alimentar nas propriedades. Muitas famílias apenas produzem o tabaco, é monocultivo. As empresas, ao longo dos anos, foram especializando as famílias na produção de tabaco. Então, eles deixaram, como a Farida trouxe aqui, de produzir o seu alimento e se dedicar a produzir uma commodity, que o grande valor agregado está fora da propriedade. A estratégia da diversificação é que ela deve gerar autonomia das famílias. Ela pode diversificar a sua renda com atividades agrícolas e não agrícolas, a exemplo do turismo rural. Ela abre a industrialização. A diversificação promove diversidade nos sistemas produtivos, por isso que nós estamos, de fato, adotando como estratégia a diversificação. E ela tem a possibilidade de transformar a base técnica, a transição para uma produção de base ecológica. com a biodiversidade. Tenho compromisso com a qualidade de vida, ampliando os meios de vida. Foco na melhoria das condições dos agricultores. Importante a preocupação com criar oportunidade para mulheres e jovens rurais. Fomentar a organização social das famílias. E diminuir a dependência dessas famílias em relação às empresas. Porque hoje nós temos... Assim ou assim? Assim. E hoje nós temos 75 projetos apoiados em 500 municípios, né? Com 45 mil famílias. E em torno de 80 mil pessoas. Nós temos uma gestão, que a gente procura fazer uma gestão compartilhada, com 25 organizações da sociedade civil na implementação desse programa, realizando reuniões, seminários, avaliações, projetando ações. Então, os projetos são de assistência técnica, direta ao agricultor, apoio a organizações para irem a campo e fazerem o trabalho com os agricultores para incentivar a diversificação. O agricultor não é proibido plantar fumo. Ele pode ir diminuindo sua área com tabaco, introduzindo outras culturas. É uma decisão dos agricultores. E a gente tem colaborado com o grupo de trabalho internacional no desenho de um modelo, de um template para estudos comparativos. Que é uma grande necessidade que nós tenhamos dados, que os países tenham seus dados, independente dos dados que as empresas fumageiras trazem, mas que nós tenhamos dados sobre a realidade desses produtores. em termos de qualidade de vida, em termos de saúde, em termos do quanto ganham produzindo tabaco. Isso é um dado ainda que a gente precisa para poder, de fato, implementar uma estratégia para os artigos 17 e 18. O programa tem uma base de várias políticas. Todas essas são políticas que apoiam, dão suporte que nós temos no país para o processo de diversificação. Os agricultores têm dificuldade de acessar essas políticas porque o que nós identificamos no início do programa? Que os agricultores que produziam tabaco não conhecem essas políticas. Porque a maioria deles vivem... A relação que eles têm ao longo dos anos, ao longo da vida, foi com a empresa fumageira. Então, eles não conhecem as políticas públicas que o governo tem. E é de responsabilidade do governo levar essas políticas e fazer com que ele conheça. Então, através das organizações parceiras, essas políticas, pouco a pouco, estão chegando aos agricultores, eles estão conhecendo e se integrando às políticas. Então, são várias políticas aqui. E a gente defende... Aqui é uma foto que é do projeto... Quem coordena é o Charles, lá do Cepagro. E só um destaque de que esse produtor, por exemplo, o seu Gilmar, ele... A produção dele... Ele... Ele só produzia tabaco e agora ele não produz nada de tabaco. Está produzindo só produtos agroecológicos, tentando diminuir o custo com uma assistência técnica de qualidade que é realizada pela organização que o Charles coordena. Tem muitas outras coisas que a gente poderia estar falando, mas o tempo é curto, então a gente pode estar esclarecendo algum detalhe no debate. Eu agradeço a atenção de vocês. Obrigada. Obrigada.